Já a Polícia Civil prendeu integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de tratores na macro região. Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em Sertãozinho, Pitangueiras e Guariba. Há a suspeita de que o grupo tenha invadido pelo menos 10 fazendas e sítios para levar as máquinas agrícolas.